Bom pessoal, hoje a gente tá aqui reunido porque vamos fazer um desafio E qual vai ser esse desafio? Vamos fazer Saiyajins do bem versus Saiyajins do mal, galera Ou seja, hoje vai ter uma mega batalha E por isso que eu reuni todos vocês aqui E como vai funcionar, galera? Bom, se você for Saiyajin do mal, você só vai poder fazer os modos do Rosé E se você for Saiyajin do bem, você vai poder fazer o Blue ou o Instinto Superior Só que galera, a gente tá usando uma Adam que tem o Rosé Super Saiyajin 3 Então vai ficar muito equilibrado E aí, vocês estão prontos? Mas é claro Nossa, mano, eu tô ansioso pra essa mega batalha Eu não sei porque eu tô em cima do vermelho Tudo bem que é minha cor favorita Mas é porque eu gosto de ser bonzinho, galera Mas enfim, não vai ser assim que vai ser definidas as coisas Porque aqui na frente tem um dropper, galera E nesse dropper vai definir quem vai ser do bem e quem vai ser do mal Sinto muito, eu vou primeiro E é isso, galera Tudo bem Do mal Vamos lá Do mal Ih, do bem Já era, fechou, fechou É dois do bem versus três do mal, mano Então, bom, vocês têm a vantagem, galera Vocês têm a vantagem aí E é isso Então, ó, o time do bem é eu e o Tauman É isso, Tauman? É isso, é isso E o time do mal é o Paulo, que é o maior perdedor do canal É o João, que é o segundo maior perdedor do canal E o Rinos, que é o terceiro maior perdedor do canal Mano Galera, aqui no baú Mano, passaram a mão aqui nos meus bagulhos, véi Beleza, aqui no baú tem Lucky Block e pão Pra gente começar E lembrando, galera Estamos usando uma Adam de animes Mas só pode fazer coisas de Dragon Ball, mano Até se você pegar aqui na Lucky Block Caraca, eu tô até no Game Mode, mano É isso Vacilão! Ê, galera Agora eu tô no Survival, mano Teve erros técnicos Enfim, tá todo mundo pronto aí, galera? Pra começar a contar os dez minutinhos, véi? Aham, tô pronto Então vai, mano Um, dois, três E tá valendo aí os dez minutos, mano Eu já tô abrindo aqui meus Lucky Block E é isso Eu vou mostrar pra vocês que eu sou o cara mais sortudo desse mundo, véi Só tô tendo azar Mano, eu já tive muita sorte, mano Tipo, muita, 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 muita sorte Muita azar Uh, quase, mano Beleza Tá, agora eu tenho certeza que eu tive sorte, galera Eu tive certeza que eu tô com uma sorte absurda, mano Nossa Nossa Mano, pode me chamar de rei Mano, pode me chamar de rei cap, fi Ah, lembrando, tá Só pode usar Então, só pode usar cinco caps, mano Tá ligado? Cinco Sim, sim Se você pegar mais Você vai ter que dar pro seu parceiro Ou fazer alguma coisa, tá ligado? Vamos ver aqui se eu tiver sorte Ele tá sumindo os nós do chão É, some, fi Tá achando que é o quê? Nossa, perdi cap, mano Nossa Que burro Dá zero pra ele Bom, Paulo Fico muito triste com uma notícia dessa, véi Calma Aí Ô Crazy Tá copilhagem? Não, mas você tá? Eu tenho Tá, mas você é do meu time, não? Sou Ah, pode usar, pô Tá safe Não, mas eu tenho duas Tem duas? Aham Tá aqui é de ferro Cara, eu aceito então, mano Bom, é time, né, galera? A gente tem que jogar em time, né? É, né? Tem que ser esperto, né? Cadê você? Cadê você? É que eu não peguei nada, né? Aqui, aqui, aqui Aqui, por aí Sai atrás Peguei uma agora Nossa, sorte Ó, ó, ó Peraí Você tem cap? Não Não? Calma aí Ah, vai pra mim Não veio pilhagem Eu tô com uma aqui Ah, você tá aí Vou pegar outra Então vou mostrar É, não peguei mais nenhum Tá aqui também, tá aqui também Mais, mais, mais Aí Mano, ó Ó o Rhinos Ó o Rhinos morrendo Ó o Rhinos morrendo Eu vou abrir a porta pro Rhinos morrer Eu ainda vou roubar o drop dele Falou, menina Totalmente deselegante Eu roubei o drop do Rhinos, galera A favela venceu Quê? Ah, mano Mano Seu parceiro é muito dirigente, Paulo Caraca O cara já virou o Osaru É, então Eu tenho que pegar o negócio de Osaru, né? Eita Galera, agora é complicado, hein? Ó, por que meu menu tá de Naruto? Oxi É o quê? Meu menu tá de Naruto Ué Ué, sei lá, então Cê é maluco É, o meu também O meu tá normal Eu acho Ah, não O meu tá de Ki também Galera, vou dar um exemplo, tá? Vocês tem que ficar bastante aí no tempo no shift Exemplo não, né? Mas dá uma dica pra vocês, né, galera? Porque, bom Vocês são os pobres coitados que vão perder hoje, véi Realmente Tá Então A dica que eu dou é ficar bastante aí no shift, tá ligado? Vai ser bem útil, pá Porque, mano Eu descobri uma coisinha aqui Que pra fazer o Super Saiyajin 1 é chato Pra fazer o Super Saiyajin 1 é muito chato Agora, a partir do 1 Eu acho que o 2 já fica Já fica bacana É, o 2 já fica bacana Mas Tá de Super Saiyajin 1 É o quê? O Star 1 já tá de Super Saiyajin 1 Não É, o brabo Mas não Então, mas não é difícil Não, tipo Pra quem manja não vai ser difícil, tá ligado? Virei o Zaru Boa Fica aí como uma maco Agora entendi Agora entendi Porque tá difícil Entendeu? Ah Então Beleza Ah, na verdade eu sou mal, né, mano? Cara, então é Tô pegando aqui bastante aqui já Nossa, vai ser chato Porque É 9 vezes 9 9 vezes 9 Vai precisar de 81 81 o quê? 81 64 mais 6 70 70 Tá 6 70 30 Vou precisar de 1 pack 30, mano 1 pack e 30 de Ki, véi É aqui pra Dedéu, mano Bom, eu vou farmar no Shift, mano Eu vou parar de ser burro e vou farmar no Shift É aqui pra Dedéu, mano É aqui pra Dedéu Mas Ah, falando Vocês são do mal Vocês não podem rushar no Instinto Superior, tá? Vocês sabiam disso, né? É Sim, porque Não sei se vocês sabem disso Eu não sei se vocês sabem disso Mas, tipo O Instinto Superior Só pode usar quem tem o coração puro, sabia? Tô louco, véi É Por isso que é uma técnica dos anjos É Os anjos? Sim O Instinto é uma técnica dos anjos Nossa, o cara não sabia Eu sabia que tinha anjo em Dragon Ball É um fracassado Mano Ah não, aí também Ah não, mano Vamos banir esse cara, véi Nossa Não Vamos Ah, bem, véi E então, você tem um pouco de Ki Cru, mano, pra mim? Micro? Ou Taiga? Tem mesmo? Puta, eu vou precisar de alguns, véi Você consegue me arrumar? E aí, Paulo? Oi, aí, Rino Aham Vamos analisar o Shri? Eu tava gigantesco ali, já Sou gigante, filho Tô farmando no Shifu Aqui, aqui atrás Aqui atrás Eu também tô Faz a boa No Shifu te matando mob Tá bom? Tá, acho que tá Por que eu tô com a skin do Gojo, véi? Cara, não sei, mas é bem melhor do que a sua skin É porque você é o Rinos Nossa Foi mal, Rinos, mas é verdade É bem melhor do que a sua skin Que nada Não chora, Rinos É sim, é sim A skin do Rinos é muito feia, galera Palavras não bastam Tem que se envolver Dá pra ficar no Shifu te fabricando? Sim, fabricando? Não sei o que é fabricando Tá fabricando é novo Na mesa de crafting Beleza Dá pra te formar aqui no Shifu, hein? Eu não passo! Cara, talvez Eu não sei se eu vou conseguir fazer o que eu quero, mano Porém Nossa, eu sou tão grande, véi Porém, galera Vai ser difícil ver esse negócio É... Galera, vocês vão estar numa pequena vantagem Dependendo, hein? Dependendo Ô, ô, Thalma Vamos fazer um combinado, então? Pra ir mais rápido? Ah Vamos fazer assim Você fica disposto a pegar a Mega... A pegar os que... Os que normal Transformar em... Pegar os... Os micro que transformar em que normal E eu vou fazendo os crafting Pode ser? De boa Eu acho que vai ser o mais útil, mano Mano, eu espero que meus companheiros estejam fortes, hein? É, então Porque eu vou precisar, mano De um... De uns quatro cabelos Eu vou precisar de uns quatro Super Saiyajin 1, mano Quem me dropou? Ah, não, tá certo Oxi Nossa, quatro? Nossa Senhora É, eu vou precisar de quatro Super Saiyajin 1 Ô, Correza Eu tô com 48 aqui Do normal? Não, micro Putz, tenta transformar em normal, mano Eu vou precisar de... Pra fazer nove Nove vezes quatro Nove vezes quatro é... Trinta e cinco Não, 36 Eu vou precisar de 36 que normal, mano Ó, já tô com 26 Já posso te dar, se quiser Do normal? Aham Pegue a 36 mesmo De boa Crieto, Paulo Isso que é um time Eu tô procurando vocês também Vocês viram o que é um time? Unido? Acho que é o Vinos Acho que é o Vinos ali É porque você não vai ver o que eu vou dar pros meus amigos aqui Então ele é? É Bem legal, hein, Paulinho Ai, esses caras, esses caras tudo pederastas Ô, João, posso testar um tapa em você? Ih, vai dar alta aí Olá Olá, gente Ô, Vinos, vem aqui Cadê você, Tomã? Você já tá com o ski? Caramba, Tomã, cadê você, mano? Mano, então, falta Eu acho que três minutos e meio Tá, tô aqui no examininho, velho Aqui, tô na frente Eu acho que eu tô, mano Se pá, eu me perdi Se acharam aí, ó Ó o Rhinos aqui Eu vi o Rhinos Nossa, Rhinos, tu tá muito feio, mano Vem cá, tô aqui, Rhinos Aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tá, mano Caraca, tá muito suave Aqui, aqui, aqui Cadê? Aqui, aqui, atrás Tá, tá Faz uma carta de tempo aí Ó, 36 Ô, valeu, mano Tô, tô, já pega esse modo aqui pra você Já dropa esse Super Saiyan 1 aí Boa Nossa Já te deu o Bru Evolútil, mano Nossa É, filha Aqui, a gente trabalha desse jeito Vamos lá Um Dois Três Quatro Pronto Se der Se der certo Se der certo, Tomã Então, se der certo Dá pra gente fazer até dois instintos superiores, mano Vai, um Rhinos Como é que tu conseguiu o ovo zero dourado? Mano É muito fácil, velho Esse cara não vê a crafting table, mano Ai, ai É, tem que ter o ovo normal Esse meu time aí Os cara não vê a crafting table, mano Ô, velho, como é que pega a Rosé? Mano, os cara, meu Deus É a Jhin 4 É a Jhin 4 A Jhin 4? Ai, tem Calma, pro God Pro God Precisa do 4 E daí pro Rosé Eu não sei Tá Tô no Super Saiyan 3 aqui Super Saiyan 3 Rosé, mano Que top Então, isso que eu falei, mano Ele bate de frente com o instinto superior, tá ligado? Na real, ele pode ser até mais forte, mano Sendo bem sincero Mano Oxi, cadê o... a segunda coisa do... Talvez, eu não vou conseguir fazer Tawank Eu tava querendo, velho Bem talvez, mano Ah Talvez eu consiga fazer o que você queira O que que eu quero? É... não, não vou falar, né? Estratégia Não, não Pode falar, pode A Jhin 5 Ah, o Shirt Superior Você não quer fazer o Shirt Superior? Sim, sim Gente Alguém do mal não pode ter o... o Super Saiyan God, né? O God, não É Pô, o God é bom, velho Não, na real eu não sei Bom É porque se ele... Mas dizem que tem que ter o coração puro pra ter o God Então não Então, tem que ter o coração puro Ah, não posso usar Que pena, hein? Consegue o Rosé Eu consegui já Mano, é fácil, velho Você faz o Blue e clica com o botão direito Que você vai pegar o Rosé, velho É Tem hora é isso Sim, é isso, velho Caraca, mano Vocês é muito Zé Ruela, mano Ô Talmano, por favor, me ajuda, mano Dá o seu Ski aí, velho Por favor, velho A gente só vai ter... Mano, a gente só tem mais um minuto e meio, mano Aí, aí, Rinos Toma, toma Toma, toma, toma Você não precisa desse? Precisa Agora eu vou evoluir Aqui, toma Vamos ver o que precisa fazer Deixa no baú qualquer coisa Tô com muito aqui, mano Eu matei muito mal Mano, eu vou precisar de quatro desse Esse que é o problema, galera Olha aqui Paulo O quê? Quarto sobre o... Nossa! Eu ainda tenho um Saiu de um Blue Eu ainda tenho um Saiu de um Blue? Tem Traz, Paulo Ô, GG, mano Mano, tá faltando dois Tá faltando dois Ah, boa, valeu, valeu Tá faltando dois Você consegue fazer um instinto superior e eu faço outro? Vem Tudo bem, tudo bem Beleza, GG Ganhamos GG Boa Mano Mas minha vida nunca tá regenerando Nossa Tá faltando um instinto superior e eu só preciso do seu instinto superior, o meu já tá feito O incompleto Tá pronto Tá pronto Eu estou prontíssimo O seu tá pronto? Calma aí, que nós vai ficar prontos em um minuto Calma Tá, até aqui Dropei Boa, GG, GG Calma, agora faz assim Fechou? Beleza, calma Aqui E... GG GG, 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 GG demais Aí errei o caminho O quê? O exito superior é mega fraco aqui, mano A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior Amém Puta, não vai tomar um pau, mano Nossa Nossa, eu não contava com isso O crazy Não se preocupe, mano O exito superior é mais fraco do que o Blue Evolution, mano Fala que andou crazy Mano O exito superior é mais fraco do que o Blue Evolution, mano Onde... Mano, meu Deus Às vezes eu acho que os criadores da Aron não estão assistindo Dragon Ball, não, véi Como assim o exito superior completo é mais fraco do que o Blue Evolution, mano? Sério? Ah, que nada Ah, que nada, sim Como... como esse... que... 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 Mano Cara Só lógico Então o exito superior no mangá derrotou aquele bicho lá que... que tem quase... que ele é quase mais sorte do que um anjo, mano O Jirai, mano Não, não, não Um outro Eu acho que é Moro Boro, sei lá, mano Era o Boro Então, mano, o exito superior derrotou... então o exito superior derrotou isso, véi Ô, louco Mano Ah, mas ele perdia pro Majin Bu, véi Ah, mas, pô, o Majin Bu é uma entidade, não sei se você sabe disso Ô, o Super Saiyan Eu sei que ele é velho Tá, estamos prontos, estamos prontos, vocês estão prontos? Sim Estamos prontos aqui Tá os três aqui Ali ele tá sozinho ali, ô, Rhinos Vai, Rhinos Salva ele Pronto Foi um Foi dois Ah, foi dois Foi dois Vamos lá Vamos ver Mano, vocês estão sem vida? Vocês não regeneraram não, Rhinos? Sim, não regenerou nada Eu regenerei Não, não, não Todo mundo morreu Não, não, não Não, não deu graça, não deu graça Cadê vocês? Vocês estão por aqui O Jirai matou com três tapas Mano Vocês estão aqui? Cadê vocês? Cadê vocês? Eu vou devolver o modo de vocês, mano Caraca Nossa, eu fiquei até com dó Minha espada também Eu tô aqui com dó Aqui tá o Não, mano, eu fiquei com dó, velho Vamos bater na mão, mano Nossa, que dó, velho Vem todo mundo pesar Mishunin Nossa Dá meu Sayajin Vem todo mundo pesar Mishunin Vem todo mundo pesar Mishunin Cara, é que o Instinto Superior tem mais vida Eu me iludi nessa por vida Mas eu acho que ele realmente tem mais força Quanto de força tem esse Super Sayajin aí, velho? É... 14 14 Vamos ver o Instinto Superior O Instinto Superior tem 18 Nossa E vocês também... Eu tenho... Vocês é maluco, mano Vocês vão pro PVP sem armadura, velho Meu Jesus amado 19 de força Eu tava com armadura também Vocês tava com armadura? Eu tava com a minha direita Ah, então vamos bater na mão então só Vamos só bater na mão De boa 19 de força e família Então, bater na mão só Mano, vamos ver se o seu modo é mais forte que o meu? Será? Você tem quanto de força? Ah... 19 E de... E de... Heart Boost Que a vida 85 Tá, poxa Resistência 4 Speed 7 Mano, você é mais forte que eu Aonde? E que mundo? O Blue Evolution é mais forte que o Instinto Superior, galera Vocês acham que é mais forte? Oi Ele me matou com 3 tap E eu tenho 153 de vida Então, mano Tá, bom Minha vida não regenerou nada Não, não Vocês vão regenerar tudo Vamos fazer então um PVP Quando a vida regenerar Vamos colocar uma regeneração então nos modos Pra ficar mais justo? Bora Vamos colocar então Regen 2 então Pra dar PVP então, rapaziada Aí, galera Tá todo mundo com regeneração 3, tá ligado? Pra ficar equilibrado E vamos bater só na mão também então Pra ficar um PVP massa? É de boa, de boa, de boa Então vai 1 2 3 Valendo Ô, João Você desistiu? Mano, esse coitado aqui que tá escondido Ah, quer vir então, crazy Meu Deus Nossa, você também dá dano Você também dá dano Você dá muito dano Mas você dá muito dano Mas você tem muito mais vida que eu, né, mano? Mas eu tô com 4 barras Então Meu Deus, que briga de cego Ai, que povo Ai Ai Nossa Não dá dano Morri Mano, acho que com regen vocês ganham Não, com regen eles ganham Mano Não, mano, tem um Mano, com regen Caralho, tem dois em mim Com regen eles ganham Não, com regen eles ganham Eles tem muito mais vida do que nós, mano É porque você tem mais vida do que eu Esqueceu? Ah, é, realmente Você tem bem mais vida do que eu, mano Extinto Superior não tem vida Beleza Meu Deus Aqui eu tenho que ser esperto O que é que é isso? Tá, falta dois deles, né? Nossa Cadê você? O Rinus tá indo Eu tô aqui Eu tô aqui O pilantra do time deles só fica escondido Eu vou no que tá escondido do time deles Tem o pilantra que só fica escondido Vem cá, João Pai, tá uan Beleza Calma, cuidado pra gente não se acertar também Ô, tá saindo Ô, quem tá saindo do exame Chunin? Vai ser logo eliminado, fi João, onde foi eu? Foi o Rinus Ô, o Rinus saiu do exame Chunin, esse pilantra, mano Ah, nem Rinus E aí, Rinus? Não, vamos colocar no Rinus Vai tomar porrada, Rinus Aqui na plateia Não, aqui na plateia Aqui na plateia Então você não vai mais lutar, não Abandonou seu time Ai, ai Não, muito chinelão Muito chinelão, tu Nossa, mano Caraca, mano Mano, ô, Tauan Você quase me matou, velho Eu falo, Tauan, não vem junto Eu falo, Tauan, não vem junto Pra gente não se bater, tá, mano Então vem um Então vem um Então vem um Então vem um e vem os dois Cara, o Blue Evolutio tá muito apelão, mano Eu não sei o que o criador pensou, mano Não foge não, Rinus Beleza Nossa, eu acho que eu vou de Vala, mano Beleza, falou, Tauan Pode ir lá, Tauan Se você quiser, eu vou Vem só um, vem só um Vem só um Mano, você tem que ser colocado no frente primeiro É, não, eu quero o João Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, João Beleza Eu tô com muito tempo com a vida, eu tô com muito dano Mano, então, mano O Blue Evolutio tá muito forte, velho Eu não tomei nenhum dano O Blue Evolutio tá absurdo de forte Sério, vocês me dão um coração Mano, então, tá absurdo, mano Tá absurdo, velho É demais Nossa, mas vocês tem muito É, vocês estão muito fortes Nada, nossa E aí, vamos tirar um PVP então Tauan, só por tirar Nós já ganhou, mas Eu quero ver a diferença de poder, tá ligado Mano, só que eu não tô com a vida toda ainda Tô com poucas barras Toma uma capa Ah, pode comer Então vamos comer capa, então Não, eu já tô com efeito É, só que se eu comer capa Vai tirar minha regeneração Ah É, então É isso que é complicado Eu também não tenho poção Ah, vamos assim mesmo, vai Um Dois Três E Valendo Nossa Nossa Aqui é dos cria Aqui é dos cria Mas você tem mais vida, né mano Bom, mas eu tenho combo Já era Não, você matou Caraca Ai, mano Eu não vou comemorar a vitória em cima do Tauan Porque o Tauan nós ganhou junto, tá ligado Porque provamos que, bom Falta muito ainda pros caras chegarem aqui E ganharem da gente, né Falta muito pro mal ganhar do bem Porque o mal nunca vence o bem, galera Isso é comprovado Tauan 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 Tauan